Boa noite. Baseada em leis municipais, a Prefeitura pode punir a ultracargo pelas consequências do incêndio. A declaração do prefeito Paulo Alexandre Babosa foi feita hoje após reunião com autoridades estaduais. A Polícia Civil vai investigar quem criou boatos sobre o assunto pela internet, mas a medida imediata de maior impacto é o bloqueio de caminhões em direção ao Porto de Santos até o fim do incêndio. A medida de segurança vai impedir caminhões de chegarem ao Porto de Santos. A Polícia Rodoviária vai bloquear os veículos. Nós vamos fazer bloqueio em diversas rodovias que dão acesso aqui à Baixada Santista. Um dos bloqueios vai funcionar no quilômetro 39 da rodovia Anchieta, onde aqueles veículos pesados que têm destino à margem direita do Porto de Santos, esses veículos estarão proibidos de continuar a sua viagem para poder acessar o Porto de Santos. Agora, aqueles outros veículos que estão destino à margem esquerda, ou mesmo para outras cidades aqui da Baixada Santista, esses veículos estão liberados. É uma atitude de emergência que a gente vai adotar esse bloqueio. Os caminhoneiros, logicamente, que estão vindo de cidades distantes, de outros estados, logicamente vão ter dificuldades até mesmo para retornar, mas é uma atitude de emergência e a gente acredita que esses caminhoneiros compreendam essa situação. Segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, as causas do incêndio só poderão ser apuradas quando o fogo for totalmente apagado. Ele não descarta a possibilidade de multas à empresa, inclusive por danos ambientais. Nosso foco, nesse momento, como eu tenho repetido, é o combate ao incêndio, é eliminar o fogo e, obviamente, preservar a segurança da população. Na etapa seguinte, no momento seguinte, nós vamos sim, temos inclusive hoje já uma reunião com o Ministério Público, para tomar as medidas cabíveis, necessárias, apurar com muito equilíbrio, mas também com muito rigor as responsabilidades e punir exemplarmente os culpados. Obviamente que existem esferas de competência, a autoridade portuária não é do município, mas nós vamos ter todo o empenho, porque uma situação como essa é inadmissível para a nossa cidade. A mortalidade dos peixes, que está sendo avaliada pela CETESB, está sendo feito recolhimento de todos esses peixes e nós vamos fazer, a partir desse relatório, dessa avaliação, tomar todas as medidas cabíveis. Importante lembrar que, recentemente, nós aprovamos na cidade uma nova legislação municipal em relação ao dano ambiental, que estabelece multas de R$ 50 a R$ 50 milhões, uma legislação aprovada no nosso governo. E ela será fartamente utilizada nesse processo que nós vamos iniciar no momento seguinte, após a conclusão do incêndio. O secretário estadual de Segurança Pública garantiu a investigação dos autores dos boatos espalhados pela internet que assustaram moradores da cidade. Os policiais civis de Santos, com o apoio de uma equipe também de São Paulo, já estão monitorando aquelas pessoas que se aproveitam de um momento difícil, num acidente que ocorreu, de uma força maior que causou um incêndio, para propalar boatos infundados, para tentar causar pânico, tentar causar tumulto ao município de Santos. Então, desde ontem, já começamos esse monitoramento. É muito importante que as pessoas saibam que isso é crime, nós vamos chegar a essas pessoas e essas pessoas serão presas. O vice-governador Márcio França procurou tranquilizar a população. Nós temos plataformas suficientes, bombeiros suficientes, tudo suficientes, só que são tanques grandes, um incêndio de 30, 40 anos, não se tem um incêndio desse tamanho. A gente está tentando ter todo o cuidado para preservar a vida humana. Veja, eu insisto, até agora não houve nenhum tipo de vítima, que é o principal para nós. E toda essa fumaça emitida pelo incêndio pode prejudicar a saúde. Embora a CETESB não constate alterações na qualidade do ar, nós ouvimos um especialista contrário a essa posição. A fumaça pode ser vista de várias cidades da região. Há registros de pessoas do alto da Serra do Mar. Muita gente está com medo porque, aliás, tem uns tanques que é produto químico, que é amônia e ácido de sulfúrio. Se chegar a explodir um tanque daquele ali, vai ter que sair lemor, a radice do Manoel vai ter que sair todo mundo, porque ali mata rapidão, porque eles não tomam fogo. A imagem impressionou a população durante esses últimos dias. Parecia um vulcão descontrolado. Mas até que ponto a qualidade do ar foi afetada? A CETESB informou que a fumaça não trouxe prejuízos à saúde, tanto que gravações telefônicas foram feitas para tranquilizar a população. Mas, segundo esse climatologista, foi constatado em Cubatão substâncias tóxicas no ar. Está durando muito esse incêndio. Enquanto isso, os prejuízos para o meio ambiente vão acontecendo, vai cada vez piorando mais. E é claro que a qualidade do ar vai ficando comprometida. Alergias, pessoas que têm rinite, bronquite, tem que se tomar um pouco mais de cuidado agora nessa época aí. A CETESB informou que a qualidade do ar não traz nenhum malefício, que mesmo com essa fumaça, está tranquilo. Qual a sua análise sobre isso? Você comentou que em Cubatão as medições já comprovaram que não é bem essa realidade. Precisamente. As próprias medições da CETESB, que eles têm estação medidora em Cubatão, já testaram o MP10, que é um material de partícula, é um material particulado muito perigoso para a saúde, principalmente para as vias respiratórias, que estava em um índice, assim, perigoso ontem na cidade de Cubatão. Fruto dos ventos de sudeste que estavam soprando e levando essa fumaça de Santos para lá. O especialista diz ainda que é muito difícil realizar medições e determinar os prejuízos à população agora. Somente após o incêndio terminar, será possível saber quais as alterações que o ar, o mar e o solo vão sofrer. A tendência agora, com a aproximação da frente fria, é que a gente tenha uma baixa pressão. Isso vai atrair ventos que podem ajudar na dispersão agora. Ontem, esses ventos só estavam piorando a situação. Estavam fazendo, inclusive, alastrar as chamas de um tanque para o outro. Hoje não. Esses ventos um pouco mais fortes podem ajudar a dispersar. O problema é o seguinte, a direção do vento. Hoje, a direção preferencial é de nordeste, o que pode fazer com que os poluentes de Cubatão se dirijam a Santos. A esperança é que amanhã, a partir de amanhã, o vento mude para a norte, com a aproximação da frente fria. Isso faria com que a poluição fosse em direção ao mar. O que se sabe até o momento é que pessoas com doenças alérgicas e problemas respiratórios podem sofrer mais. Nesses casos, é preciso se precaver, principalmente quem está a menos de 5 quilômetros de distância do incêndio. Desde sexta-feira, desde quando começou essa poluição, que eu estou sofrendo frequentemente. É ter que ficar fazendo inulação, falta de ar, o nariz entope todo, fica ruim para respirar. Está insuportável isso. E os reflexos do incêndio não param por aí. Peixes mortos estão sendo encontrados em vários pontos de mangue na região. Laura é moradora do bairro Jardim São Manuel há 10 anos. A casa dela fica a menos de 40 metros do manguezal. Segundo a moradora, desde sexta-feira, dia seguinte ao início do incêndio, centenas de peixes mortos boiam por ali. Está terrível, né? A gente não respira dentro de cá, não pode respirar mais. É porta fechada com 3, 4 ventiladores ligados. Entendeu? Aqui a maré aqui está cheia de peixe podre e começou de sábado para cá. E o que eu acho estranho, como eles falam, é que esse produto não está prejudicando. Essa química que o vento está levando não prejudica a gente. E se os peixes estão morrendo, como ficam nossos pulmões? A moradora se diz revoltada com a atenção dada ao bairro e conta que presenciou grupos pescando no local. Sábado e ontem estava pescando. E é um peixe grande mesmo. Agora a situação aqui está melhor, é isso? Estava pior? Está, porque a maré agora encheu, então o que acontece? Ela está carregando uns peixes, mas para outro local, né? Outro lá debaixo da ponte, alguma coisa. Mas quando a maré estava mais vazia? Quando ela diz vazia, você não aguenta com o cheiro dentro de casa. De maneira alguma. Ainda não é possível dizer exatamente quais os danos ambientais causados pelo incêndio. Mas a olho nu, já é possível se ter uma ideia. Para o Instituto Ecofaxina, que realiza ações voluntárias de limpeza das praias e mangues da região, os danos só poderão ser contabilizados quando o incêndio terminar. O que a gente tem que aguardar agora é o tempo para que esse material seja disperso e que a fauna comece a migrar de áreas onde não foram atingidas para as áreas atingidas. E aí vai ter todo o processo de reprodução dos peixes, o tempo que isso leva. E vai ser gradual. No último domingo, o Instituto estava programado para realizar a ação de limpeza do mangue, próximo à Vila dos Pescadores, em Cubatão. No local, foram encontrados milhares de peixes mortos. Muitas famílias tiram o sustento desses mangues pela pesca. Tem pescador que está aí há 50 anos pescando aqui no História de Santos e nunca viu uma situação como essa. Eles estão acostumados com a poluição. Já tiveram outros casos de incêndio aqui no porto que contaminaram a água. Houve imortandade, mas não na quantidade que está havendo dessa vez. O repórter Felipe Góngula esteve agora há pouco no local do incêndio e atualiza as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Neste momento, dois tanques de gasolina estão pegando fogo. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, que deu entrevista à coletiva agora há pouco, oito linhas defensivas estão fazendo o resfriamento dos tanques. E três atacam diretamente os tanques que estão pegando fogo. Esses caminhões vieram da Petrobras. Ainda de acordo com o comandante, por conta do resfriamento, a situação está sob controle. Na entrevista, ele explicou que as equipes estão utilizando um gerador de espumas para tentar apagar o fogo. Isso porque, como o líquido está muito quente, há chances dos demais tanques também pegarem fogo. Neste momento, também chove forte e venta pela primeira vez desde que o incêndio começou. Essa chuva também pode ajudar no resfriamento. Navios atracados no porto estão auxiliando no fornecimento de água. Um deles enviou 75 mil litros por minuto. Desde o início do incêndio, já foram utilizados 5 bilhões de litros de água. A CETESB enviou um comunicado agora para a redação, informando que a quantidade de poluição emitida nas estações de Santos e São Vicente não mudou significativamente. Então, não há tanta poluição. A qualidade do ar está boa e moderada. Irineu? Obrigado, Felipe, pelas informações. Depois do intervalo, as notícias do esporte. Além do primeiro dia de finais do Troféu Maria Lenk de Natação, tem também todos os detalhes do clássico entre Santos e Corinthians. Nós voltamos já. Doze quiosques pegaram fogo hoje em Guarujá. O incêndio aconteceu no início da tarde, na Avenida Miguel Estefano, na Enseada, em Guarujá. Os quiosques foram atingidos rapidamente pelas chamas. Segundo os bombeiros, os fortes ventos teriam ajudado na propagação do fogo. Três caminhões foram utilizados para controlar o incêndio. As causas ainda estão sendo investigadas. Um curto-circuito em um forno micro-ondas pode ter sido motivo. Não houve feridos. Os ventos que, segundo a base aérea, ultrapassaram os 80 quilômetros, também causaram prejuízos em Santos. Uma árvore caiu sobre um carro na rua Almirante Barroso, próximo a Pedro Américo, no Canal 2. Também teve ressaca na ponta da praia. Segundo a dessa, a travessia de balsas permanece com sete embarcações. Porém, o tempo de espera é superior a quatro horas. A forte ressaca chegou até a ciclovia. Os motociclistas desviavam das poças que se formavam na pista sentido Guarujá. Teve gente que quis registrar a força da natureza, mas não conseguiu escapar de se molhar. O vento também derrubou essa placa do aquário municipal, o Jardim da Orla. Só uma pequena retificação, o tempo chegou a ser de quatro horas. No momento, a espera é de aproximadamente uma hora e meia. E por volta das seis da manhã, o motorista perdeu o controle do carro e caiu no mar na travessia da balsa entre Santos e Guarujá. Ele foi rapidamente socorrido e não sofreu ferimentos. O veículo foi retirado do início da tarde. Segundo a dessa, o acidente aconteceu quando o automóvel entrava na embarcação. A rampa central do lado de Santos está bloqueada. E nesse feriado, nove motoristas foram autuados por embriaguez em Peruíbe. A blitz da Lei Seca foi realizada na Avenida da Praia, próximo a Casas Noturnas. A operação submeteu 68 condutores ao teste. O valor da multa é de R$ 1.915. Os autuados também tiveram suspenso o direito de dirigir. Um deles ainda responderá por crime de trânsito. A Dilson Costa Silveira apresentou o índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão. Mães de alunos de uma creche municipal no Japuí, em São Vicente, pedem melhorias à Prefeitura. A creche Luiz Gonzaga fica no bairro do Japuí, em São Vicente. A unidade atende 88 crianças com até 4 anos. Mas as mães decidiram protestar. Juntas na frente da escola, dizem que não há qualquer estrutura lá dentro. A escola está sem ventilador, parede toda mofada, as crianças dormem no tatame. Quando chove, alaga tudo lá dentro da creche, as crianças brincam na água. As fotos comprovam o que ela diz. As paredes estão com uma quantidade enorme de bolor. E quando chovem, alaga. Flávia ainda reclama da merenda. Duas pacotes de bolacha para 80 crianças na creche. Ainda não teria merenda suficiente? Não tem merenda suficiente. Minha filha chega em casa morrendo de fome. Não está comendo mais, porque aqui acho que ela não está se alimentando direito. Com meio de nota, a Prefeitura de São Vicente informa que a creche Luiz Gonzaga passará a funcionar em um novo prédio localizado na rua Padre Orcel, a partir do segundo semestre. A construção está sendo adaptada para receber a unidade. Até lá, as aulas permanecem no mesmo local. E no primeiro dia de competições do Campeonato Brasileiro de Natação, os atletas da Unisanta já subiram no pódio. Ouro para Poliana Okimoto, nos 1.500 metros livre. Prata para Andréia Berrino, nos 100 metros costas. E bronze no revezamento masculino, 4 por 50 metros, com Nicola Santos, Felipe Messias, Matheus Santana e Tiago Sikert. O troféu Maria Lenk segue até sábado na piscina do Fluminense, no Rio de Janeiro. Futebol Santos mostra poder de reação e arranca empate contra o Corinthians. Veja os gols. Aos 41 minutos, o Corinthians abre o placar. Jadson cobra o escanteio e Felipe cabeceia firme. Aos 12 minutos da segunda etapa, o Peixe consegue o empate. Chiquinho Cruz e Ricardo Oliveira mandam para as redes com estilo. Final na Arena Corinthians, Corinthians 1, Santos 1. Na última rodada da primeira fase, o Alvinegro Praiano enfrenta o Rio Claro. A partida vai ser realizada quarta-feira, às 10 da noite, na Vila Belmiro. Para falar mais sobre o Clássico, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Você diria que o empate foi um resultado justo, um bom resultado para o Santos? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigo do Caderno Regional. Acredito que foi um excelente resultado para o Santos, Irineu. Acho que ninguém esperava que o Santos conseguisse, depois que tomou o primeiro gol, conseguisse reagir. Aí, no segundo tempo, o Santos demonstrou reação. Eu acho até, Irineu, eu vi muitas críticas em relação ao Elano. Eu acho que o grande problema do Santos com o Elano como titular é que o Elano não atrapalha o meio de campo do Corinthians. Parece que ele não impõe medo. No segundo tempo, mesmo com a entrada do Giovani, acho que o que fez a diferença foi o Robinho voltar mais para fazer as jogadas. E aí, nessa questão do Robinho voltar mais, o meio de campo do Corinthians se preocupava com o Robinho. E aí, o Lucas Lima começou a desenvolver jogadas. Mas por que o Robinho não teve esse posicionamento quando o Elano estava em campo? Pois é, Irineu. Eu acredito que eles esperassem que o Elano desenvolvesse... O problema é que o Elano, ele não é o maior jogador. Ele continua com o mesmo passe, a visão de jogo, faz uns lançamentos interessantes. Mas não tem mais a mesma velocidade. Não tem mais a mesma velocidade. Isso mudou, né? Não vive o melhor momento da carreira dele. Não estou aqui também querendo defender o Elano. Mas eu acho que o grande problema dele é que ele não é um jogador que chama a atenção da marcação. E aí, o Corinthians, a gente sabe que o Tite sempre arma o Corinthians na defesa, sempre preocupado com a defesa. Os jogadores não saiam para marcar o Elano e o Santos ficava sem espaço. E quando o Lucas Lima não consegue jogar, o Santos fica um pouco perdido. E aí, o Robinho voltou incomodando com a entrada do Giovani, que deu ali caneta, mas também não foi um grande... Ele não decidiu a partida. Eu acho que a jogada que decidiu a partida foi o Robinho, confundindo a defesa do Corinthians no meio de campo. E aí, o Santos marcou um belo gol, né? Acho que quem decidiu a partida foi o Vladimir, né? Foi o nome do jogo, né? O Vladimir indiscutível. O Vladimir fez defesas, lembraram até alguns goleiros históricos do Sérgio. Rodolfo Rodrigues, né? É, eu acho que o destaque dele foi maior do que o que o fez o Rogério Sérgio aqui na Vila Belmiro. O Vladimir é aquela sequência de defesas que a bola também... É essa aí que a gente está vendo agora. Exato. No atraso, no travessão... No travessão, o Guerreiro, num segundo momento, ainda cabeceia nas costas do Herley. E aí, o Renato Augusto, pra sorte do Santista, chega, está banado e isola a bola. O Vladimir fez uma atuação de gala, o Irineu, e é aquela questão. Veio o Vanderlei, o Vladimir vai aprendendo a mais com a qualidade do Vanderlei. E ele vai ser o camisão do Santos mais pra frente. Ele é um bom goleiro, está pegando sequência. E foi uma excelente partida pra ele entrar com moral na parte de mata. O Santos está bem no gol, né, Juan? Está ótimo. Agora, bem ou mal esse resultado, o Santos não vence a três rodadas. Pois é, Irineu, mas é o que a gente já conversava. O Santos já está classificado a cinco rodadas. É claro que o clássico motivou, mas a gente vê que também o Corinthians não entrou com aquela pegada dos outros jogos. O próprio Guerreiro, independente das boas defesas do Vladimir, ele perdeu o gol que ele costuma fazer, que ele vem fazendo, inclusive, na Libertadores. Então, eu acho que é aquela velha história da tabela do Paulista, que é muito longa, e prejudicou um clássico que poderia ter sido muito melhor. O Santos não vence, eu acho que muito embalado por isso. Os jogadores já começam a se poupar pras fases finais, que aí sim, a quarta de final, que é um jogo só, vai ser muito importante. Bom, falar dos outros resultados, né, Juan? O Palmeiras foi o único grande a vencer na rodada. Bateu o Mugimirim por 3x1 na nova arena, 2x2 de Dudu e 1x1 de Robinho. E Rivaldinho, filho do ex-craque Rivaldo, descontou para a equipe do interior. O Palmeiras segue líder do Grupo C com 30 pontos e ultrapassou o São Paulo na classificação geral agora, Juan. Pois é, Irineu. E se recuperou do resultado da rodada passada. Que perdeu para o Red Bull. Que perdeu para o Red Bull. Aliás, grande amigo do Red Bull, porque vencendo o Mugimirim, o Red Bull que venceu a portuguesa se classificou e pega o São Paulo, que a gente já vai falar disso. Mas o Palmeiras, acho que essa partida também não significava muito, a não ser essa briga dos três grandes paulistas, que o terceiro grande paulista vai jogar fora de casa, mesmo com um mando, por questões de segurança, eles tiram as torcidas dos clubes grandes de São Paulo da capital. Então, a briga do Palmeiras é essa. E se serviu para o Dudu e o Robinho recuperarem um bom futebol, entrarem mais empolgados para a fase final, não foi um grande resultado isso no Palmeiras. Bom, e o São Paulo se complicou na rodada. Perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto, por 2 a 0, gols de Vítor e Gimenez. Mesmo assim, o Tricolor se mantém na primeira posição do grupo, A, com 29 pontos, e perdeu o técnico também. Pois é, né, Irine? Eu acho que essa partida só serviu mesmo para o Muricy novamente entregar o cargo e, dessa vez, a diretoria aceitar. Ele também, a esposa dele já tinha dado entrevista para o portal UOL, falando que estava desesperada, que ele precisava fazer uma cirurgia de vesícula, aquela questão da diverticulite ainda incomoda a ele. Ele, aparentemente, está apático, não é mais aquele Muricy nervoso que a gente estava acostumado a ver. Eu acho que acabou sendo bom. Eu até comentei com você, né, a semana passada, eu achei ele absolutamente abatido, né? Extremamente estranho. Nem parecia o Muricy, né? Parecia outra pessoa. Exato, e tudo isso que está acontecendo no São Paulo, incluindo essa derrota, em vez dele sair reclamar, ele sair abatido, lamentando. A gente não está acostumado a ver o Muricy lamentar, e sim, ele ficar nervoso e descontar no primeiro que ele vê pela frente. Então, esse Muricy, acho que foi bom para o Muricy, Irineu. Ele vai agora poder tratar a saúde dele em paz, a gente sabe que também ele não está, sim, precisando trabalhar, a não ser pela vontade, ele está sempre no futebol. O Milton Cruz foi confirmado pelo diretor, pelo presidente de futebol, o Guerreiro, né, o Ataíri Guerreiro, até que eles contratem um treinador efetivo. Então, o Milton Cruz deve comandar o São Paulo por enquanto, e não tem nomes, Irineu. Tem especulações. Especulações, mas são muito rasas. O que mais vai ter é especulação. Eles sonham com o Wanderlei Luxemburgo, que não vai sair do Flamengo, então são especulações rasas. Eu ouvi hoje falar até do Falcão. Pois é. Bom, já dá para saber os confrontos da próxima rodada, né, Juan? Pois é, Irineu. Já estão definidos. Menos o do Santos. Menos o do Santos. Pois é, o São Paulo... Lembrando que ainda falta uma rodada, né, dessa fase. Uma rodada, na quarta-feira, né, até no nosso VT, o Santos pega o Rio Claro, o São Paulo pega a Portuguesa, Ituane Palmeiras e 15 Coríntias. O Corinthians vai definir quem vai enfrentar o Santos, porque o 15 é um dos que disputa com o Santos. As quartas de final já garantidas é São Paulo contra o Red Bull Brasil. O Corinthians e a Ponte Preta, um jogo bem complicado. E o Palmeiras e o Botafogo. O Santos, o 15 de Piracicaba e a Penapolência ainda disputam essa vaga. O 15 vai pegar o Corinthians em casa e a Penapolência pega o São Bento, quer dizer, o Santos ainda falta definir. Um desses dois será o adversário do Santos. Um desses dois, o adversário do Santos. Vale lembrar que no ano passado o Santos sofreu muito com a Penapolência, mas na fase semifinal. Dessa vez, na quarta de final, pode pegar a Penapolência, mas acredito que o 15 de Piracicaba tem mais chance. Bom, Juan, a Portuguesa Santista lançou uma parceria aí com a Umbro, a camisa para a temporada 2015. É uma camisa histórica, lembrando uma época áurea da Portuguesa no passado. Uma bacana parceria com a Umbro, uniforme de mais qualidade, né, Irineu? E é bom, porque é um atrativo a mais, quem sabe não é um incentivo a mais para a Portuguesa finalmente conseguir deslanchar essa questão. A camisa é uma réplica da que foi utilizada em 1964, quando a Portuguesa foi campeã da Série A2. É, da Série A2. É como eu falo, para ver se motiva a Portuguesa a conseguir. A Santa Cecília TV vem acompanhando a Portuguesa e, quem sabe, dessa vez com essa camisa nova, a gente não transmite aí a Portuguesa subindo de divisão, né, Irineu? E a estreia será no próximo dia 19, né, Juan, é isso? Dia 19 de abril. E o campeonato polista da segunda divisão. Pois é, tanto a Portuguesa Santista e também o Jabaquara, que a gente às vezes acaba esquecendo de falar dele, mas ele também estreia. Vamos acompanhar, não é, Juan? Estaremos lá, estaremos cobrindo pelo Santa Portal e aqui sempre comentando no Caderno Regional. Obrigado mais uma vez, uma boa noite para você, Juan. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, boa noite aos amigos da Santa Cecília TV. A edição de hoje termina aqui, obrigado pela companhia. Continue com a nossa programação e acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Até amanhã, sete e meia da noite. Tchau. Tchau.